Atenção para o toque de três segundos. Venha em mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da Juventude Espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da prevenidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Renata Andrade e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o tema trabalhos sociais. Nós temos observado nos últimos dias na nossa mídia, uma onda de união e solidariedade. Várias pessoas têm se mobilizado em função da pandemia para ajudar idosos, pessoas em situação de rua e trabalhadores que perderam seus empregos. Inspirados nessa onda do bem, nós do programa Espaço Jovem resolvemos convidar para um bate-papo sobre trabalhos sociais pessoas que atuam nessas frentes de trabalho. E assim conhecemos um pouco mais das causas sociais. Participarão hoje conosco Dilsa Santos, do Projeto Social Luz e Paz, Márcio Leal, do Projeto Social Luz e Paz, Daniel Kaufmann, do grupo Floreça o Evangelho e Renata Andrade, representando o sopão Alcides de Castro. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá Leonardo, olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, uma alegria de falar desse tema tão legal, né, que nos toca tanto. Olá pessoal, Daniel aqui na área. Olá, aqui é Dilsa Mello, Projeto Social Luz e Paz. Muito bom estar aqui para compartilhar e trocar informações, calor humano com esse programa. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, como despertou esse amor pelos projetos sociais nas áreas que vocês atuam e como começou cada um desses projetos sociais? É, então, eu atuo no sopão de Castro, né, e aqui o Luiz Paulo não pode estar aqui hoje, então eu estou representando e o projeto, o Luiz, na verdade, fazia várias ações sociais, né, desde os 16 anos, com pessoas em situação de rua e quando foi em 2014, né, ele fundou o sopão. Então, veio da vontade, né, de compartilhar amor, mostrar aos irmãos que estão em situação de rua, né, e as famílias em vulnerabilidade social do Rio, que eles não estão sozinhos, né. Só abrindo um parêntese, o nome Auxílio de Castro veio porque o mentor espiritual do projeto se chama Auxílio de Castro. Então, desde a idealização do projeto, né, todas as ações, elas são executadas através de recebimentos de doações, com apoio de voluntários, né, e hoje o sopão, ele tem algumas frentes de atuação. A principal atuação é a atuação quinzenal, né, que ela ocorre nas caracolândias do Rio de Janeiro, Del Castilho, Jacaré, Mangueira, Manguinhos, e lá nós fazemos, né, distribuição de sopas, bananas, pães, água, kits de higiene, né, que são doados pelos tagiados do bem e a gente leva também muito amor e esperança. Só abrindo um parêntese, né, quando a gente fala, esse trabalho é realizado mesmo só com foco em usuários de droga, tá? Não estou me referindo a pessoas que estão em situação de rua apenas, esse trabalho quinzenal. E com isso também, né, é muito interessante porque a espiritualidade, ela sempre nos diz que o que nós levamos pra eles não é comida, nós levamos remédio. E a comida é uma forma de nós conseguirmos chegar até eles, porque assim, essas pessoas, por exemplo, muitas vezes pra gente conseguir chegar nesses locais, nós entramos pra uma comunidade, a gente passa pelo buraco de um muro, atravessa a linha de trem pra gente conseguir chegar a esses locais, sabe? Então a comida é apenas um meio que nós temos pra chegar até eles. Então é muito legal porque a maioria não olha pra essas pessoas e não tem essa questão do contato, de falar com eles, de sorrir, e é isso que a gente tenta levar, porque pra eles o contato, o sorriso é muito mais importante do que qualquer coisa. Então essa é uma frente de atuação do auxílio de Castro. A outra é auxílio pras famílias de várias comunidades do Rio. Nós temos doação de cestas básicas mensais, tem remédio, fraldas, muitas vezes quando precisa que são de enxovais também. Nós auxiliamos também lares de idosos, auxiliamos hospitais, hospital que atua com deficientes físicos e mentais, creches, e a gente apoia outras instituições e apoiamos também projetos sociais. Então, por exemplo, às vezes tem um projeto X que tá precisando de uma ajuda. Se a gente souber, a gente corre atrás, capta recurso, a gente fornece parte de recursos financeiros e fornecimento de mantimentos pra eles. Então, o Sopão, no geral, o Sopão de Cid de Castro é dessa forma. Eu sou responsável pelo projeto social Luiz e Paz. O projeto surgiu a partir de uma outra instituição que foi fechada, o Lá Santa Bárbara e São José, que era um trabalho espiritual também, que tinha no comando duas irmãs que elas adotaram muitas crianças e criaram muitas outras. E o lema delas era uma grande família feliz. Então, a partir daí, quando teve o fechamento, o Centro Espírita também, aqui na Piedade, nos cedeu o segundo andar do espaço pra que a gente pudesse continuar com aquele trabalho lá que havia no Santa Bárbara. Tivemos que fazer uma estrutura pra isso e a gente tá caminhando. Então, o projeto se apega no seguinte pauta. É o segundo tempo escolar das crianças, onde elas possam ter ali alimento, acolhimento, higiene, reforço escolar, uma educação voltada muito pro afeto. E eu percebi que com afeto a gente transforma. Isso em qualquer lugar, não só na nossa instituição, mas quando a gente vai pra rua também, ajudar no que for possível, o seu bom, a gente percebe que o afeto é tudo. Então, o que que o projeto social faz? Ele procura trabalhar com as crianças nesse sentido e, ao mesmo tempo, a gente acolheu junto as crianças, as mães dessas crianças. A gente trouxe pra dentro do projeto a família e ficou tudo sendo assim, mais fácil de conduzir com o apoio dessas mães, que são tão carentes quanto os seus filhos. E o projeto começou a tomar um outro direcionamento também. Além disso, nós estamos começando a perceber que essas crianças, elas moram em locais muito difíceis, né? Muito pequenos, com um número muito grande de pessoas. Então, não tem uma dignidade ali que elas possam ser acolhidas pra ser vista no dia a dia, na escola, na educação, como tudo, e respondendo isso positivamente. Então, a gente começou com outro projeto, né? Além do que a gente já tinha, que é o Ricalda, a gente tenta melhorar a moradia dessas crianças do projeto, pra dar a eles o mínimo necessário, pra que eles possam ter um espaço digno pra viver. O projeto atende essas famílias do ano, sexta básica, também, pra ajudar nessa alimentação, com acolhimento a essas mães que precisam também. E é isso, a gente tá buscando diversas formas, fazer por alguns que estão mais próximos, né? Que são essas famílias que vieram do Lá Santa Bárbara e outras que ingressaram também, o mínimo necessário pra que elas possam se conduzir na vida de uma forma diferente. O grande objetivo do projeto é tirar a criança da rua. Estamos buscando parcerias, amigos, parceiros que possam sonhar junto com a gente e trazer pra dentro do projeto a parte cultural. Essa parte, pra minha vida, até pode falar melhor, porque ele que tá buscando esse caminho. Boa noite, meu nome é Marcelo Leal, vice-presidente do projeto social Luiz Baes. E o projeto, nesses três últimos anos, ele trabalhava uma vez de um mês. E a gente sentiu a necessidade, quando começou a trazer as crianças mais rotineiramente, as mães mais rotineiramente pra dentro do projeto, de melhorar a infraestrutura. Então, nós nos preocupamos, nesses três primeiros anos, em melhorar o salão, nós temos um salão de 126 metros, nós colocamos o piso, pintamos as paredes, colocamos o teto, construímos dois banheiros, um de menino, outro de menina, construímos uma cozinha, construímos um refeitório, a parte externa de 42 metros, nós botamos piso nela toda, ou seja, nós preparamos o projeto, adequamos pra dar dignidade ao trabalho, né? E tudo isso foi graças à doação de amigos, parentes, voluntários, não temos nada de verbo oficial. E o nosso maior desafio aí em 2020 é colocar o projeto pra funcionar os cinco dias da semana. E pra isso a gente precisa de financiamento, né? Porque o trabalho voluntário é excepcional, só que não, ele não é rotineiro. E eu tenho criança lá todo dia. A gente precisa remunerar profissionais pra poder ir trabalhar lá os cinco dias da semana. Pegando só um pouquinho da gancho, junto a esse trabalho, né? No projeto social municipal, se uniu ao SOPOM, ao CIDES, também numa outra ação de contagiar pela solidariedade, pra gente atingir um número, que a Renata vai poder até falar melhor sobre isso, um número de cinco mil cestas básicas, porque o projeto ajuda em outras áreas também. Como o lixão de gramata, que tem umas noventa famílias lá, que a gente se junta a esses dois projetos pra poder estar ajudando de outra forma a outros lugares que precisam também. Então a ideia também é que nesse espaço é poder divulgar esse trabalho. Tá aí na mídia, buscando parceiros, ajuda pra poder a gente atingir esse número de cesta, pra que a gente possa estar enviando pra outras pessoas também, outras comunidades, ok? Oi, gente. Vou falar então sobre o trabalho realizado com pessoas em situação de rua da caravana Floresce o Evangelho. Esse trabalho começou agora, né? No meio a essa pandemia do coronavírus, né? E começou com alguns companheiros de trabalho de comérgio, especialmente a Márcia Gríbio. Comérgio é um encontro espírita que acontece durante o carnaval, e eu e a Márcia somos de polos diferentes, são vários polos de comérgio. E ela, que é do polo 8, me convidou pra esse trabalho, né? Quando ela me convidou eu fiquei muito feliz, porque nessa época, né, a gente fica em casa, mas o tempo a gente quer tentar ver se a gente pode ser útil de alguma forma. E fiquei muito feliz, né? Ela colocou que de início havia muitas pessoas querendo doar, né? Inclusive pedindo que ela buscasse as doações em casa, por conta do temor, né? A sair de casa, né? E quase não via gente para ir ao local fazer a comida, né? Então ela tava um pouco angustiada com isso. Então nós conseguimos formar um grupo. A Casa Espírita que nos acolheu é o Grupo Espírita Discípulos de Francisco de Paula, que fica no Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então nós começamos mais ou menos há um mês fazendo jantas para 50 pessoas em situação de rua. Inicialmente começamos a distribuir ruméia. Pra nossa alegria, em contato com outras instituições, nós vimos que as pessoas já estavam recebendo jantas. Então nós começamos a fazer mais quentinhas e passamos a ir no centro da cidade. Então aumentou pra 70, depois pra 100, depois para 150 e a gente foi, né? Cada vez botando mais comida quentinha e hoje chegou a realidade de mais ou menos 310 até 350 quentinhos. Nós então mantemos esse trabalho no centro da cidade. Agora estamos indo pra Avenida Rio Brão, porque a gente viu que na Presente Vargas outras caravanas estão alcançando. E é muito legal, né? Colocar pra todo mundo que as caravanas estão continuando, sabe? Isso é muito bacana, porque fome é algo que nós não podemos dimensionar, né? Então um dos nossos receios é como fazer esse trabalho da melhor forma, considerando possíveis transmissões do Covid-19. Então nós conversamos com amigos da área de saúde, né? Então passamos a adotar especialmente o uso de máscara, tanto na confecção da comida, na montagem das quentinhas, quanto especialmente, né? Na ida à rua. E diferente das caravanas convencionais, onde nós temos a possibilidade de abraçar, de conversar, de fazermos rodas de prece com as pessoas em situação de rua, nessa caravana nós evitamos ao máximo esse tipo de coisa. Chega até a ser, né? Um pouco difícil, né? Pra gente que quer ter um contato, quer ter um carinho, quer ter uma prece, né? Com essas pessoas. Então o trabalho é entregar e fazer jantar. Nós oferecemos também kits de higiene, cobertores, entre outras coisas. O trabalho tá cada vez ficando mais complexo. Hoje, qual é a maior dificuldade que vocês encontram no projeto que vocês desenvolvem? No Sopão, né? A nossa maior dificuldade hoje é a falta de dinheiro mesmo. Porque assim, a gente tem bastante voluntários, a gente tem uma logística legal, por exemplo, pra entregas e tal. Mas a questão financeira é bem delicada. Agora, nesse momento de pandemia, mais ainda, né? As pessoas que já eram atendidas, por exemplo, com cestas básicas, o consumo aumentou, né? E o consumo aumentou porque a renda, né? Foi extinta ou porque as pessoas estão em casa, as crianças estão em casa, então estão, como diz, consumindo mais, né? Então, a maior dificuldade nesse momento tá sendo isso e porque tem muitos outros pedidos, né? Como a Dilsa colocou aí, por exemplo, nós começamos, por exemplo, atender Gramacho. Aí atendemos Gramacho, né? Em parceria, tendo 100 famílias. Agora já chegou pra nós que a próxima entrega já vai ter que ser pra mais de 200 famílias. Além disso, por exemplo, tem um local onde nós atendemos, que é o Cantinho dos Anjos, que fica em São Gonçalo, né? E o Cantinho dos Anjos, nós atendemos mandando alimentos, por exemplo, do local atende crianças, né? Ficam lá, passa o dia lá. Só que agora, por exemplo, o Cantinho dos Anjos tá fechado, então está tendo que atender as famílias dessas crianças. Então, 130 cestas. Ou seja, é um consumo muito maior do que nós já ajudávamos, né? Então, nesse momento, né? Acontecendo é o seguinte, a ajuda financeira, a ajuda em geral, ela não tá crescendo. O Sopão, na verdade, ele já vive de doação. Então, às vezes, já acontecia o seguinte, tem que fazer a sopa domingo, né? Dando um exemplo, na quinta-feira não tem nada na conta. Aí a gente sai correndo, disparando mensagem pra todo mundo, pra tentar conseguir levantar o dinheiro, né? Então, a gente já trabalhava dessa forma. Só que, nesse momento de pandemia, a situação tá muito maior. Pra vocês terem uma base de um mês e pouquinho pra cá, nós já entregamos quase 700 cestas básicas. Então, assim, coisa que a gente não faria nunca num momento normal. Era muito difícil, 700 cestas básicas, né? Por isso que nós entramos agora com essa ação, que a Dilsa falou, que é tentar conseguir 5 mil cestas. Porque, assim, a lista nossa de espera tá enorme. Nós não temos recursos financeiros pra isso, né? Então, no momento, posso falar que é falta de recurso financeiro pra gente conseguir atender a todos que estão necessitados. Então, completando o que a Renata tá falando, a gente tá percebendo, assim, pelo menos em relação ao projeto e aos demais, assim, a dificuldade de alimento tá muito grande, porque quantidade de pessoas dentro de casa tá maior. Hoje em dia, as crianças não estão no colégio, onde elas fariam as suas principais alimentações. Então, tá muito difícil. Eu percebi isso numa conversa entre duas mães, num grupo do projeto, falando que não tinha mais nada dentro de casa, porque não tinha mais nada pra dar pra essas crianças. A gente correu atrás, junto ao sopão, nos ajudou a aumentar uma quantidade de alimento, mas ainda é pouco, entendeu? Porque tá todo mundo dentro de casa. Então, tá muito difícil. Mas a gente conta com a colaboração e ajuda de todos os amigos, de todas as pessoas que quiserem estar ajudando nessa ação do bem, pra que a gente possa estar abrangendo maior número de pessoas, enviando essas cestas básicas. No mês passado, a gente conseguiu mandar, foram 117 pra Gramacho, mas a gente procurou ver as famílias que tinham mais crianças. Então, a gente atendeu essas famílias com mais crianças, mas agora já recebeu outra listagem, que tem, no total, são 200 famílias só em Gramacho, no lixão do Gramacho. Então, quanto mais pessoas puderem estar aderindo a essa ação e nos ajudando, maior número de pessoas a gente vai estar atingindo. Se Deus quiser, esse objetivo a gente vai atingir, né, com a ação de todos, porque só assim que a gente constrói, todos juntos. É dessa forma que a gente trabalha, unindo forças. É, e também, passando esse período de pandemia, a gente vai voltar com os trabalhos de um projeto. E aquilo que a gente falou, o principal necessidade nossa é financiamento, né, pra gente ter, a nossa ideia é colocar cinco oficinas, uma de violão, flauta doce, capoeira, informática e yoga. E pra fazer isso, eu preciso de profissionais, pagar profissionais que deem as aulas lá. Então, após o período pós-pandemia, nós vamos centrar pensamento nisso aí, de tentar financiamento pros projetos. E atingir mais famílias, né? Nós atendemos ali na piedade as comunidades do Morro dos Dezoito, Morro da Fazendinha, Chácara, as comunidades do asfalto, que são alafitas em cima dos rios, que é o Beira Rio, a Joaquim Martins e a Caixanga, naquela imundimento. Essas são as comunidades que o projeto atende diretamente. Para isso, as ações esporádicas, essa que nós juntamos com o Sopão, ajudamos lá no lixão, né, que é o Jardim Gramacho, na comunidade quatro rodas, que é uma necessidade. A gente aqui, nós temos pobreza, lá em miserabilidade, lá no caso, mais complexo. E por a gente estar longe, a gente não está diretamente, a gente faz ações para tentar minimizar, suavizar o caminho deles, né? Mas é isso aí. É, eu posso dizer, por exemplo, que o Sopão hoje, e com Luz e Paz, nós estamos atendendo o Rio de Janeiro. Nós atendemos alguns locais ali, né, tipo o próximo Vila Isabel, Mangueira. Hoje não, nós já mandamos, por exemplo, cestas básicas para Caxias, para Baixada Fluminense, vários lugares da Baixada Fluminense, foi para Nilopes, Queimado, Nova Iguaçu, fora um monte de locais, né, da zona norte do Rio. Então, assim, nós estamos atendendo hoje o Rio de Janeiro. E é muito delicado, quando chega pedidos para a gente, a gente, tipo, caramba, como é que a gente vai fazer? A gente sai igual um maluco disparando, né, pedindo ajuda para a gente conseguir atender, porque, assim, é muito dolorido, né? Por exemplo, a semana passada, uma pessoa me ligou, falou assim, Renata, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando de mais 40 cestas básicas, não tenho como atender as pessoas aqui do Encantado. Falei, meu Deus, hoje que eu vou tirar 40, né, a gente vai tirar 40 cestas básicas, e a gente sai se movimentando. Então, hoje, nós estamos atendendo o Rio de Janeiro. E se nós conseguimos, né, a nossa meta é atingir as 5 mil cestas básicas, nossa, vai ser maravilhoso, porque a gente vai conseguir matar a fome, conseguir dar um pouco de estabilidade para muitas famílias, né? Então, a gente conta com a colaboração de todos, né, que estão escutando, todos que puderem ajudar na campanha, que é o Contagiados pela Solidariedade. Pode ser feito, né, nós estamos trabalhando com transferência bancária e via PicPay, e para que nós consigamos atingir as 5 mil cestas básicas e atender todas essas famílias que estão nesse estado. O nosso trabalho, ele é muito novo, né? Então, muitos amigos nossos, pessoas do movimento espírita, muito entusiasmados, então, a gente conseguiu bastante arrecadação mais do que a gente espera, mas a gente também está se propondo, de repente, a comprar um carro de banho, né, para que esse trabalho se amplie no futuro, né, e que eles, se fato, se concretize com uma caravana. O nosso trabalho, as nossas jantas são feitas às segundas e quintas. E, só para completar, porque faltou essa informação para ficar mais claro, a nossa dificuldade é manter o trabalho de acordo com as condições exigidas nessa pandemia, né? Por exemplo, na confecção da comida, né, no início éramos poucos e aí mais pessoas foram chegando e teve um dia mesmo que eu notei que a gente tinha mais de dez pessoas no local, né? Então, isso, para mim, já começa a configurar uma aglomeração, né? E isso é preocupante, né? Então, nós estamos tentando manter um trabalho, por exemplo, em escalas de turnos, né, dividir a equipe em dois e também manter todo esse cuidado na rua, né, com as pessoas que são atendidas. E uma outra dificuldade, que como o trabalho está crescendo muito rápido, assim, pessoas que encaram o mesmo fogão, somos dois. Eu e a irmã da Márcia Agribe, ou a Ângela, para conseguir fazer comida para essa quantidade. E nós mesmos, na nossa experiência, nós fazíamos no máximo 150, 170 comidas, né, tanto profissionalmente ou nos eventos religiosos que nós participamos. E agora estamos fazendo 300. Então, nós não tínhamos panelas, né, nós não tínhamos colheres de pau grandes para fazer as coisas e uma outra instituição espírita, que é a que eu frequento, o Centro Espírita Casa Jesus Benfica, acabou de emprestar, né, as panelas gigantes, os corredores gigantes, né, e agora finalmente a gente vai ter mais facilidade na preparação das jantas, né, porque antes a gente pegava, por exemplo, a proteína do dia, que podia ser, por exemplo, frango, tinha que fazer três panelas diferentes para conseguir comportar os 35, 40 quilos de frango que nós fazíamos. Mas, é como eu coloquei, o trabalho é novo, né, então eu acho que as dificuldades ainda vão aparecer. Como vocês acham que os trabalhos sociais que vocês realizam, qual vocês acham que é a ligação deles com a doutrina espírita? Eu vou falar assim pelo projeto social Luiz e Paz. Ele, como eu falei, ele vem de uma outra instituição e vem de um trabalho espírita, né, que era do seu Cachoeira. Ele tinha todo esse programa, todo esse projeto de trabalhar uma grande família diferente. Tanto é que as senhoras que tomavam conta, né, elas adotaram 33 crianças. Então, a partir desse momento, que a gente tem todo esse embasamento espiritual, a coisa caminha, né, e quando eu fui chamada para ser presidente dessa instituição, eu também sou espírita, né, então me reportei o mentor da minha casa na época e ele falou que o trabalho era meu e que eu podia ir em frente e a espiritualidade e toda a igreja da casa estaria atuando comigo. E eu não tenho sombra de dúvida que quando você está pautada sobre essa igreja de luz divina, o trabalho flui, o problema chega, mas a solução chega junto, né. Como a oportunidade de hoje estar aqui na rádio falando sobre o nosso trabalho, né, tenho certeza que isso vai abrir caminhos. E a espiritualidade é assim, ela nos dá o pão, nos dá o ensino, né, porque a gente acaba percebendo que se torna fácil, né, quando você persevera as suas posturas, mantém a sua dignidade de trabalho, mantém toda a sua filosofia de que isso é um trabalho espiritual, que a gente só está materializando aqui na Terra. Eu tenho certeza que ele já está plasmado no astral, somos os instrumentos, né, da espiritualidade aqui, fazendo com que isso se desenvolva, para que a gente possa se melhorar como ser humano e ajudar o nosso próximo a atingir a paulês. Então, eu tenho assim, plena convicção que todo o trabalho espiritual, ele é muito digno e só tem a fluir, desde que os seus condutores trabalhem com esse respaldo de estar trabalhando num bem comum a todos, né, e eu procuro dentro do projeto Luiz e Paz estar muito nisso, né, buscando a espiritualidade para dentro. A gente só sai do projeto todos os dias, a gente faz orações, a gente faz nossos pedidos aos nossos mestres espirituais para que estejam atuando e agindo em todas as ações que a gente vai estar fazendo e a gente vai e volta na paz, entendeu? Por isso o nome do projeto, Projeto Social Luiz e Paz, vem por aí, para a gente adquirir luz e paz para nossas vidas. Nós vamos um pouquinho lá no Evangelho, né, onde fala sobre caridade moral e caridade material, né, então quando nós falamos de caridade material, você doar alguma coisa, você emprestar o seu corpo, né, ir lá fazer um trabalho, quando nós falamos de caridade moral, nós estamos falando sobre, né, você ouvir a pessoa, você fazer uma prece por ela, então dentro desses trabalhos, considerando isso, né, que se fala no Evangelho e dentro desse trabalho, né, que nós fazemos, nós praticamos tanto a caridade moral quanto a caridade material, porque nós levamos a eles alimento físico e alimento espiritual. Já chegou para a gente informações, né, de que quando eles estão, por exemplo, em um estado, né, no caso dentro das Cracolândias, quando eles estão num estado meio fora de si, né, quando eles estão usando as drogas. E quando nós chegamos com o alimento físico, o que que eles fazem? É, o momento que eles estão comendo, eles se desconectam da droga. É o momento que a cabeça deles foca no alimento que a gente está levando. Então é nesse momento em que há resgates no plano espiritual, há os resgates, né, vem com as redes, né, tirando aqueles espíritos que estão ali em sofrimento. Então acontecem vários processos, né. Quando nós fazemos as preces, né, nós focamos muito ali em levar para eles algo que eles entendam, né. Como muitos ali são evangélicos e eles mesmos falam que eles eram evangélicos, então o que que acontece, né, é, normalmente nós fazemos, por exemplo, preces, né, com a tonalidade de um pastor, ou às vezes a gente vai um que a gente fala assim que tem mais católico, a gente faz, a gente reza o Pai Nosso, a gente faz várias coisas, né, focadas dentro da, de cada condição ali. E iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa Espaço Jovem. O nosso programa Espaço Jovem de hoje está apresentando um bate-papo sobre o tema trabalhos sociais. Participando do nosso programa estão Dilsa Santos, do projeto social Luz e Paz, Daniel Kaufman, do grupo Floresça o Evangelho e Renata Andrade, representando o Sopão Alcide e Castro. E agora continuaremos com a fala da Renata. Então, uma outra coisa que eu acho que está relacionado com a doutrina, você sair da sua zona de conforto e praticar fora da casa espírita, porque eu sempre digo, né, dentro da casa espírita é muito fácil da gente fazer caridade, né, que as pessoas chegam pra gente tudo bonitinho, todo limpinho e tal. Agora, claro, e você coloca, né, tudo aquilo que você aprendeu lá dentro, que é o amor incondicional, né, o amor, vivemos um amor genuíno, entendemos que somos um só, né, darmos o melhor porque aquela pessoa é nosso irmão, né, então não é eu tirar o resto meu e mandar pra eles, pelo contrário, é eu pegar o melhor, por exemplo, no Natal, quando nós fazemos, o que que acontece, né, na época de Natal? Nós não levamos pra eles qualquer coisa, a gente fala assim, olha, vamos montar uma ceia na rua, ok, então o que que você comeria na sua casa? Comeria um salpicão, então leva o salpicão, comeria um quiche, então leva um quiche, entendeu? Então eu acho que isso tudo, é, não, é, nós estamos praticando a caridade moral e a caridade material e maior do que isso, nós estamos, é, praticando aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Na tentativa de acrescentar, né, porque foram falados, foi tão bem falado, né, sobre a questão espiritismo e esses trabalhos sociais, é, nós temos um, uma preocupação, né, com a fortificação da comida, então a todo instante nós temos que ter a preocupação do que nós estamos pensando e sentindo durante a confecção da comida, enquanto nós estamos montando as quentinhas, é um processo longo, né, já que agora já passou mais 300, nós tentamos, nesse, nesse processo, cantarmos os espíritos, né, acreditando que nesse momento, é, é, está acontecendo a fluidificação da comida, né, então eu acho que em relação ao espiritismo, pra nós que estamos trabalhando, é uma oportunidade, né, é, 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 uma oportunidade de nós praticarmos e nós nos acostumarmos ao bem, né, que isso seja algo perene na nossa vida, é, e também que nós possamos auxiliar, né, como o próprio livro do Espírito coloca, Deus na, na sua obra, é, é, e assim a gente vai entendendo que esse tipo de trabalho nada mais é que a nossa busca pela felicidade, né, nós fazemos várias coisas de nossas vidas, mas nós cada vez mais vamos sentindo que isso nos torna mais felizes, né, então tentei colocar aí um aspecto, tanto pra essas pessoas que são atendidas por nós, quanto pra nós, trabalhadores mesmo. Eu me lembrei, né, que o quanto que é importante pra essas pessoas, né, nós darmos o nosso melhor, né, é, já aconteceu com a gente, por exemplo, de nós levarmos brigadeiro, né, é uma coisa, eles adoram muito, né, brigadeiro, chocolate, essas coisas, pra eles é festa, né, comer chocolate, e aí eles ficaram assim, impressionados, porque com o cuidado que nós tivemos e nós fazermos o brigadeiro, enrolarmos bonitinho pra eles, entendeu? Então eles sentem, porque assim, e aí teve um que falou, nossa, mas você fez isso, tipo, por que vocês fizeram isso pra gente, né, mas porque eles merecem, né, eles merecem receber o melhor ali, e não é, a gente não tá ali pra dar pra eles o que sobrou, não, é pra dar pra eles aquilo que nós daríamos pra qualquer irmão nosso. Hoje eu recebi um vídeo de uma das mães lá do Jardim Gramacho, né, em agradecimento às cestas que foram levadas pra lá, e ela me atentou uma coisa que a gente, eu queria muito fazer, tanto eu, o Luiz, nós fizemos, nós entregamos as cestas num domingo de Páscoa, mas isso era uma coisa só entre nós, né, que a gente entregou, e hoje eu recebi um vídeo agradecendo e falando como eles ficaram felizes de o corinho da Páscoa ter chegado de uma forma diferente lá, em forma de alimentos, que, e como foi importante pra eles verem pessoas lá que poderiam estar nas suas casas, nas suas famílias, comemorando a Páscoa, mas abriam a mão pra estar lá com eles. Aí, hoje que eu me apercebi o quanto foi importante o nosso trabalho, não só de levar as cestas, mas a forma como isso foi feito, né, eu fiquei muito feliz do que a gente atingiu, não só a forma de atuar do alimento físico, né, mas de uma certa forma o alimento espiritual ali também. Então, até o fim, gente, a minha, hoje vai ser dessa forma, uma das melhores coisas que eu fiz, que foi intensidade, mas hoje que eu me dei conta, eu tenho uma semana, que me mandaram, né, e quando a gente faz esse trabalho, muitas vezes, quando eu tô entregando alimento também, eles nem querem alimento, eles querem uma oração, como foi no passado, né, não, não, já tem, mas faz uma oração pra mim, e a gente é chamado até de Páscoa, entendeu? Não importa nem a denominação que nos dê, mas o importante é que a gente tá ali em nome de Deus, né, fazendo algo pelo nosso próximo, com carinho, com afeto, e é tão bom isso, né, a gente recebe, a gente pensa que dá, mas a gente recebe muito mais. É, nós recebemos tantos deles, que na maioria das vezes, assim, é muito interessante que já aconteceu várias vezes eles pedirem pra fazer uma oração por nós, no final do trabalho, porque assim, a todo lugar que a gente entrega, faz uma prece, e aí eles já pedem, várias vezes eles pedem pra orar pela gente, e aí eles falam assim, que agradecem, porque nós poderíamos estar na nossa casa, nós poderíamos estar com a família, mas nós estamos ali atendendo eles, e assim, eu acho que não tem pagamento maior do que isso, né, do que eles pedirem pra orar por nós, né, é o que eles têm que melhor pra dar por nós, é a oração, é a única coisa que eles têm ali, e eles dão, e dão com a maior, assim, intensidade, com a maior alegria, assim, do coração deles, então, pra gente, é nós que recebemos muito mais do que eles. Vocês falaram tanto do trabalho que é desenvolvido, envolvendo também a questão doutrinária, envolvendo a casa espírita. Então, eu tenho uma pergunta pra vocês, hoje, nós temos muitos jovens que querem ajudar nesse trabalho voluntário que é desenvolvido, só que muitos jovens acabam ainda não conseguindo desenvolver esse trabalho devido à questão da idade. Como esses jovens podem estar desenvolvendo esse trabalho na casa espírita? Em relação ao projeto, o que que a gente procura tá colocando as crianças e os jovens? Eles vão pro mercado, com o máximo, claro, com a autorização do responsável, eles fazem as compras, eles ajudam a montar essas cestas, entendeu? E depois a gente coloca no grupo, que a gente tem um grupo das famílias, pra onde tá sendo destinado isso? Há um tempo atrás, quando nós fazíamos sopa na rua também, a gente teve o caso muito curioso de uma adolescente, a Camila, que ela quis e porque queria ir, então ela pediu a mãe, a mãe permitiu que ela fosse. Nossa, isso criou um impacto nela muito bom, porque ela foi lidar com essa situação, soube lidar com isso, e anos depois ela abriu um grupo no WhatsApp de ajuda, entendeu? Hoje em dia ela já tá com mais de 18 anos, mas ela continua da forma dela atuando e trabalhando. Então, eu acho que quanto mais a gente trazer esse jovem pra dentro, quanto mais a gente colocar ele dentro desses trabalhos, porque eles gostam, entendeu? Isso é benéfico pra todos, né? Por isso que quando o projeto percebeu que a gente tinha que trazer a família, com as mães dentro fica tudo mais fácil, porque se elas dão autorização pra que essa criança possa ir com a gente, e elas vão com a gente, fica tudo mais fácil, né? Mas é importante que essas crianças atuem dentro do espaço, né, jovem, dentro da casa espírita, e cresçam com esse intuito de solidariedade, de amor ao próximo, de ajudar sem olhar a quem. Isso é bom pra eles mesmo, porque vai amadurecendo e fica muito mais fácil o trabalho dentro do projeto, quando se tem essas atitudes. É, o Sopão, ele não é vinculado, né, a nenhuma casa espírita. Pelo contrário, lá nós temos evangélicos, católicos, tem ateu, tem, enfim, espírita, nós não estamos vinculados a uma casa espírita. Mas, assim, eu olhando pro Sopão, ele é totalmente aberto, né, à atuação de jovens. Porque, assim, primeiro, o jovem ele pode ajudar, por exemplo, fazendo arrecadação de alimento, né, entre os amigos, fazendo arrecadação de dinheiro. Ele pode ir lá no dia do Sopão, por exemplo, ajudar a fazer, a preparar a sopa, porque lá tem todo o processo, né, de cortar os legumes, ajudar a cozinhar, depois ajudar a embalar, né, e sim, se tiver autorização dos pais, ou se tiver com os pais, porque muitas vezes tá com os pais e vão, poderão, pode também ir pra entrega. Então, hoje, eu acho que existem várias frentes de atuação pra jovens, né, por exemplo, o Luiz Paulo, ele é professor, e ele já levou alguns grupos de alunos dele, né, final do ano, por exemplo, ele movimentou o grupo do colégio que ele estudava, pra poder fazer uma arrecadação, que ia levar pro Cantinho dos Anjos em, é, em, eu sempre esqueço o nome do lugar lá, mas enfim, do Cantinho dos Anjos. E aí, é, os alunos se movimentaram, arrecadaram não sei quantos mil brinquedos, né, arrecadaram um monte de coisa, e um grupo, o colégio se movimentou todo, e um grupo foi com ele entregar pras crianças, né, só de jovens, né, e tem uma outra história também de um, de um outro aluno dele, que viu, né, a questão do Sopão, como funcionava, e começou a fazer esse trabalho. Então, assim, é, o jovem, em geral, hoje, ele tem várias frentes de atuação. Nós temos grandes, grandes exemplos, né, por exemplo, como o Luiz Paulo, que começou com 15 anos, se nós formos olhar o Wagner, que é o do Fraternidade Sem Fronteira, que hoje tem uma dimensão enorme, Brasil e África, também começou extremamente jovem, né, é, eu tava assistindo também esse final de semana agora, né, final de semana passada, que teve, é, as lives, né, do Fraternidade Sem Fronteira, mostrando jovens, meninas, assim, 10 anos, que queria ir pra uma atuação na África, né, junto com os pais, foi vender brigadeiro pra conseguir dinheiro, depois começaram a fazer ações pra arrecadar dinheiro, pra ajudar a Fraternidade Sem Fronteira. Então, assim, ainda mais que o jovem hoje, ele tem uma expertise muito grande, né, em relação a mídias sociais, né, é, então, ele consegue atuar de várias formas, dentro da casa dele ou fora, né, e tendo em contato direto ou indireto com essas pessoas. Eu acho que o movimento espírita tem que ter mais atenção a isso, né, nós vemos a casa espírita muito focada no trabalho de evangelização, que eu tenho certeza que é o cerne mesmo, sabe, porque a gente tem que cuidar muito da formação moral, da formação religiosa, né, do ser, né, considerando ele como um homem integral, né, como um ser completo, mas a parte da prática, a parte da ação do bem, isso, isso é muito importante, porque os jovens, eles estão em fase de consolidação do seu caráter. Então, desde da, 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 da infância, da juventude, acho que as espíritas têm que ter diretrizes, formas de, de permitir que, que haja espaços, né, seja visitas a, 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 a casas geriátricas, seja a, mesmo que seja para poder apoiar no trabalho de evangelização, auxiliar no cuidado da, da casa espírita, existem muitas possibilidades, né, realmente a casa espírita tem que ter maior cuidado com isso, né. Uma possibilidade que o, que eu acho muito interessante, que existe, e ainda algumas pessoas, até que me surpreendo, uma considerável parte de pessoas não sabe, é a possibilidade da doação de sangue, né, hoje em dia, jovens com 16, 17 anos, podem fazer a doação de sangue, com termo de autorização, né, então, uma coisa lenta também, é que os bancos de sangue oferecem o, 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 o transporte, né, a gente pode, pode, pode se pensar que é difícil, porque teria que levar o jovem para o banco de sangue, efetuar a doação de sangue, e ainda retornar para a casa espírita e cuidar do transporte do jovem. Não, por exemplo, o Hemorrio e o Intu e o Serum, né, são instituições que têm seus bancos de sangue, e fazem esse transporte, né, então, bastaria reunir os jovens, né, fazer, obviamente, toda a triagem, né, para prever, de fato, quais jovens podem, são candidatos à doação de sangue, né, e levar esses jovens para fazer esse gesto que nós não temos dimensão, né, a gente poder pensar que que é a, que que é, como é que seria o plano espiritual de um banco de sangue, deve ser uma coisa elevadíssima, né, porque você dá o seu sangue, você dá parte do seu corpo, que é um tecido, é um tecido sanguíneo, você se sacrifica, e você ajuda sem saber a quem, né, então, esse, essa prática, eu acho que para o jovem é muito simbólica, eu também sou professor, sou professor de biologia, e nas minhas escolas eu faço esse trabalho, e, 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 tô tentando fazer um movimento de, já tentei fazer, e gostaria de voltar a fazer esse movimento de levar essa possibilidade para as casas espíritas, e para finalizar em relação ao trabalho com as pessoas em situação de rua, é um pouco delicado, né, porque, como uma das pessoas já colocou, tem a questão legal, né, a questão da autorização dos pais, no nosso trabalho, vão jovens, mas nesse caso, esses jovens estão ainda acompanhados de uma das trabalhadoras, que também vai, vai para a rua, né, então, realmente, esse espaço e essa reflexão é de suma importância e urgente para o nosso movimento espírita. E é bom aqui a gente ressaltar, né, que já existem várias mocidades que realizam esse trabalho no movimento espírita. Nós observamos, por exemplo, o trabalho realizado pelo Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói. Eles, sempre, uma vez por mês, eles realizam visitações ao Hospital Getuinho, em Niterói. E eles aproveitam para visitar as crianças, os idosos, levando sempre a alegria, o amor e a amizade. E outro trabalho que eu também não posso deixar de ressaltar é dos amigos do 42º CIL. Eles, todo ano, eles realizam um encontro chamado IAMI, que é a Integração Artística das Mocidades Espíritas, onde eles convidam os jovens a realizarem trabalhos sociais. No ano de 2018, um exemplo, eles realizaram uma visitação a diversos lares de idosos, como também a instituições de animais, entre outras instituições, levando alegria e amor a todas essas pessoas que necessitam, tanto pessoas quanto animais. Então, a gente vê que existem vários trabalhos que as nossas mocidades podem realizar. E é isso que o jovem quer. O jovem, ele quer participar dos trabalhos sociais. Então, que as nossas casas espíritas busquem, está escutando o jovem e está trabalhando essa questão social também com o jovem e criando, assim, esses laços de pertencimento que são tão necessários nesse período em que estamos buscando tanto amor. E, Vitor, você tem mais uma pergunta, né, Vitor? Tem, sim. Falamos tanto de como o jovem pode ajudar, mas e se algum ouvinte quiser ajudar em um desses projetos, como é que ele faz? Com quem ele fala? Manda mensagem para alguma página do Face, Instagram, manda WhatsApp para algum número? Como é que faz? É, no Sopão, ele pode entrar no, pelo Facebook, Sopão, o Cid de Castro, tá? Pode mandar uma mensagem por lá, quem responde é o Luiz Paulo. E ele pode também mandar pelo Instagram, é, arroba ao Cid de Castro, Sopão, tá? Então, em qualquer uma dessas mídias, é, ele vai ser atendido, né, vai ser orientado da forma como ele, é, ele pode nos auxiliar, né, nesse processo todo. E vai ser muito bem-vindo, com certeza. Em relação ao projeto social dos iguais, né, nós temos uma conta no WhatsApp, né, que é o 988403232. Qualquer pessoa que queira participar nas ações, ou queira contribuir de alguma forma no projeto, é só entrar em contato com o Zap, e a gente dá o retorno e convida, desde já, todos que quiserem conhecer o espaço, na rua Torres do Oliveira 258, segundo andar, tá aberto pra visitação, ok? Em relação à caravana Floresta Evangelho, nós temos um grupo, perdão, nós temos uma página no Facebook, né, que é a página da própria caravana Floresta Evangelho. Então, pra mais informações, os que têm interesse em fazer atuações, que nós sempre vamos precisar, né, e eu também ofereço o meu próprio WhatsApp, que é 980568333, pra qualquer dúvida, ou qualquer iniciativa aí de auxílio pra nós. E nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes nós gostaríamos que vocês deixassem uma palavra final para os nossos ouvintes. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando desse tema, né, tão importante, principalmente nesse momento de pandemia, né, que é a solidariedade. Eu acho que é algo muito interessante, porque nós possamos, né, aproveitar esse momento e olharmos mais para os invisíveis, que seriam essas pessoas, são pessoas que às vezes a gente fica falando aqui, pessoas em situação de rua e tal, mas nós não olhamos para o porteiro do nosso prédio, nós não olhamos para o gari, nós não olhamos para o cobrador do ônibus, a gente passa por eles e simplesmente ignora, né. Então, que nós estamos falando hoje de pessoas em situação de rua, mas existem muitos outros invisíveis, né, que estão aí, que estão atuando, estão atuando muito agora nesse momento de pandemia, né, estão à frente e então que nós possamos, né, aproveitar esse momento mais introspectivo nosso, de estarmos em casa e mudarmos um pouco, né, o nosso pensamento, a nossa visão, enxergarmos melhor, abrimos mais os nossos corações para que nós consigamos, né, atender muitas pessoas, consigamos tocar os corações de muitas pessoas e está sendo muito legal porque, por exemplo, né, estamos aqui falando, né, por exemplo, de ONGs e as ONGs agora, né, que ONGs que normalmente foram, né, foram tão criticadas, são as que estão agora nesse momento lutando ainda e segurando a barra, né, nesse momento para tentar ajudar as pessoas. E só para finalizar, quero lembrar, né, da nossa campanha, que é o Contagiados pela Solidariedade, vocês podem também pegar as informações através do Facebook Sopão Alcide de Castro ou do Instagram, arroba Alcide de Castro Sopão. E quero também falar de uma outra campanha, que é o da Fraternidade Sem Fronteira, que é o Viver Fraternidade. Eles estão também tentando arrecadar 40 mil cestas básicas, que vai atender 52 instituições do Brasil e 39 da África. Então, para todos também que quiserem ajudar, acessa o site da Fraternidade Sem Fronteira e para poder auxiliar nessa campanha Viver Fraternidade. No mais, obrigada a todos, né, por esse momento e é isso. Meu momento é de agradecer, de gratidão pela oportunidade da gente estar se colocando, né, colocando o nosso trabalho em evidência e de gratidão a Deus, a todo o universo, pelo reencontro com essas pessoas maravilhosas que eu estou tendo o prazer de conviver e distribuir o nosso trabalho da melhor forma. Luiz e Renato, que a gente se tornou, assim, parceiros nessas ações, eu tenho que agradecer a Deus por esse reencontro. E muito obrigado pela oportunidade, para que possamos ter mais voz, mais oportunidade do que como essa, para que a gente possa estar colocando o trabalho em evidência, para que todos possam perceber que existem pessoas trabalhando em prol de ajuda ao próximo, mas sem nenhum interesse, sem política, sem nada, mas sim por amor. É isso, boa noite, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Bom, em nome da Caravana Floresta Evangelho, nós também agradecemos. Eu acho que nesse momento de turbulência, que nós temos nossos temores, nossas angústias, é fundamental nós compartilharmos, né, as experiências de trabalho no bem, né, porque a despeito dessa turbulência, muita coisa boa está sendo feita, né, e eu mesmo aprendi muito, né, nessa conversa que nós tivemos, tanto que eu já entrei aqui no grupo do Facebook do Sopal, ou seja, de castro, porque eu criei algumas informações e já até, já, já até fiz o meu... E, assim, fazer o convite para todos os ouvintes, reflexão nesse momento, o que cada um de nós pode fazer? É, apenas, nós podemos apenas nos resumir, as nossas possibilidades ao auxílio financeiro? Não, né. Nós, infelizmente, moramos num país ainda muito desigual, né, onde há muita carência, então basta olhar para o seu lado, seja em relação a sua família, mas especialmente nossa sociedade, as comunidades que estão ao seu redor, e você vai conseguir enxergar certamente, pedindo auxílio à espiritualidade, mecanismos de poder ser instrumento e ajudar tantas, tantas pessoas ao seu redor, né, então é esse convite que eu faço, um beijão aí para todos e muito obrigado. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.